gente eu vou passar pra vocês como é que se extrai ouro no terreiro de casa está vendo ali é minha casa eu moro, você mora no lugar bonito, sim eu moro na floresta né mas isso aqui é o seguinte, isso aqui é ouro, ouro vivo, aqui você pode cobrinho, ah meu velho isso é cobrinho de ouro, isso aqui é fio de ouro, por quê? porque eu tenho que juntar muito isso aqui para ajudar a pagar a energia porque eu não tenho dinheiro para pagar a energia, ah velho, paga energia, eu não tenho dólar você ganha dólar com isso aqui, então a energia minha está vindo, está vindo 35 reais né, na roça é barato claro né, 35 reais, então o que acontece como extrair ouro no terreiro de casa, ah meu, eu extraí ouro no terreiro de casa, como assim? isso aqui é ouro, você vai na rua, futuca os lixos lá das pessoas depois de futucar você cata latinha, você cata tudo que tem coisa, latinha, cobre e tal e coloca na gibeira assim, várias sacolas de cada uma coisa né é coletivo, ah meu velho, cata coletivo, cata coletivo, é o cato coletivo né aí, seletivo, é, seletivo, coletivo, eu não sei o que é isso aí não né é, tem que falar assim de jeito mesmo, que eu não sei nada né então assim, aí depois que você cata tudinho, tudinho, aí você vê em casa a latinha você separa, eu vou mostrar para vocês aqui ah velho, rada rápida, não vai comer muito combustível, muito combustível aqui ó olha lá, tá vendo lá, olha lá latinha, olha lá, tá aqui uns 400 kg de latinha ali catado na BR né, na BR, olha lá, catado na BR aí depois catado, olha lá, as coisas, tô andando por seis por causa da guerra porque aqui na minha pesada passou mais de 15 mil pessoas, que nem a gente sabia mas ainda trabalha na floresta, aqui ó, como é o louco, professor Pardal, senti e se perdi na floresta mais uma tá vendo? Fabriquei um motor, coloquei um carro, em 85, fui preso fabriquei um motor, a água, fabriquei um carro, coloquei em cima, fui preso fabriquei um avião, fui preso, ah meu velho, aqui ó, esse aqui você extrai ouro dentro de casa aqui ó como você extrai ouro dentro de casa aqui ó, aqui ó, aqui ó, ah meu velho, aqui na minha casa tá vendo aqui? Isso tudo ali ó, isso tudo ali ó, é, olha lá, tá vendo ali? velho, tá tudo ali ó, que você tá vendo aqui ó, é, é coisa de, de, do lixão cara, é da cidade você extrai, aí você vem em casa e extrai o ouro, é, extrai ouro aí velho, extrai ouro aí velho